Esses cavalos também vão ser soltos ali, dá pra você caminhar no meio deles também, mais tarde. E aqui ó, aqui tem uma espécie de um bosque também, onde eu consigo chegar até lá? Muita pessoa reclama, ó, não pise na grama, vocês já viram alguma placa aqui nos Estados Unidos que disseram que não pise na grama? A grama aqui tá feita, é diferente do Brasil, né? Aqui, aqui eles cuidam tanto, né? A maneira que eles cuidam, olha aqui ó, que é feito para uma festa maior. Eles cuidam tanto da... Parece que a gente teve alguma festa aqui, por isso ainda tá meio... eles tão limpando agora, ó. E parece que as pessoas até esqueceram mochila e tudo aqui, ó. Aqui tem um bosque, olha lá, o campo de... deixa eu parar aqui. Olha aí, ó, dois campos de vôlei, ó. Na areia. E lá no fundo, lá, vamos ver se eu chego lá, porque é legal, cara, ó. É um bosque no meio de umas árvores diferentes, ó. Talvez, tô dirigindo na... tô pedalando na grama. E é legal caminhar aqui, ó. Muitas pessoas vêm pra cá, namorados... Eles deitam aqui, ó. Mas não rola nada não, cara. Mas olha que legal, ó. Olha aí, eu vou entrar no meio aí, ó. Não ter perigo nenhum, não. Pode vir à vontade, as crianças brincam aqui, ó. Olha que legal, ó. Tinha uma parada aqui. E eu vou tentar terminar esse vídeo. Não sei se no vídeo eu consigo mostrar realmente que tipo de árvore é essa, né, ó. É diferente, né, ó. Às vezes, através de um vídeo, eu não consigo passar realmente o que eu quero passar pra vocês. Eu vou terminar aqui no playground aqui pra vocês verem que legal, reformaram. Tá diferente agora. Queria aproveitar, pedir desculpa aí, eu tô meio ausente do canal. Não tô respondendo comentários, mas tô lendo todos. Mas tô meio sem tempo, galera. Tá entendendo? Tô meio na correria. Trabalho, família, tudo isso, então. Tá meio complicado de poder sentar no computador e responder. O que acontece também, eu como já tenho muitos vídeos também, são bastantes, né, nem sei quantos realmente, mas eu recebo comentário em todos os vídeos. E pra responder todos os comentários, eu tenho que abrir todos os vídeos. Então, acaba sendo quase impossível. Uma das coisas que eu sempre tento, é no meu último vídeo, responder todos. E depois, com o tempo, eu vou respondendo pouco a pouco, mas... Chegou um tempo já que eu não tô conseguindo nem pouco a pouco responder. E quando você trava, assim como eu tô travado agora, na questão de... Deixa eu ver se eu passo aqui, galera, só um minuto. Olha, aqui é o Playground, galera. Deixa eu aproveitar agora que não tem ninguém pra gravar. Olha que show do lado aqui, ó, passando uma pontezinha, ó. E tem um túnel, vamos ver se eu passo o túnel de bicicleta e tudo com vocês. Aproveitar que não tem criança, não tem ninguém, ó. Tá vendo aí, ó. Um túnel feito aqui, ó. E a pedra... Deixa eu baixar a cabeça aqui, ó. Olha aí, ó. Então, no meio... Tem uma luz que entra... Ao natural. Olha só essa parada aqui, ó. Eu trago meu filho muito aqui, ó. Olha aí, ó. Então, as crianças sobem em cima dessa pedra aqui também. Deixa eu ver se eu saio do outro lado aqui, que é o Playground, que tá reformado, ó. Piso bom agora, ó. Antes era areia aqui. As crianças enchiam o pé de areia. Agora tá tudo renovado, ó. Olha que show de bola, tá, ó. Ó. Então, é isso que eu quis mostrar hoje nesse vídeo. Vocês viram? Num bairro simples, onde muitas pessoas aqui nos Estados Unidos nem gostam. Olha que legal ficou o tetozinho com as folhas aqui. Vamos chegar ali, ó. Onde é renegado por muitas pessoas aqui dentro dos Estados Unidos, né? Porque as pessoas acabam tendo uma qualidade financeira de poder optar por até lugares melhores que esse. Então, eu achei legal hoje, né? Porque quando eu falo para o público do Brasil, é diferente, tá entendendo? As pessoas custam entender muita coisa. Então, hoje eu te falei, deixa eu mostrar um bairro simples, né? Onde tem uma qualidade de vida até legal, né? Na minha opinião e não na opinião de todo mundo, né? É difícil alguém... Incrível, né? Você escutar da boca das pessoas, assim, como... Com tudo isso que eu tô mostrando, né, ó. E pessoas aqui... Não brasileiro só, tô falando no geral, sabe? Americanos, pessoas... Ninguém gosta aqui muito desse bairro, Raya Lia. Tá entendendo? Onde a maioria... A maioria é um bairro considerado como cubano, né? Que a maioria são cubanos mesmo, mas... Tem gente de todo lado aqui. Mora brasileiros, mora gente de todo lado. Show de bola, né, ó. Vou terminar aqui nos pedalinhos para vocês aqui. Deixa eu colocar a bicicleta aqui. Tá vazio porque é cedo. Hoje é sábado, isso aqui vai lotar. Ninguém... Galera ainda não chegou. Pessoal, aqui... Como aqui tudo é carro, né? Então as pessoas acordam mais tarde, minha família inteira para cá. Olha os pedalinhos aí, vamos ver se eu me aproximo. Tem dos dois tipos aí. Tem dos três tipos lá no fundo, vocês vão ver, ó. E vocês podem andar toda essa zona aqui. Tem até umas proteções para as pessoas não se aproximarem muito das pedras aqui da... Da lateral aqui. Então eu vou terminando esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Eu vou continuar com a minha queima de calorias. É... Que eu posso deixar minha bicicleta à vontade aí, ó. Vamos dar um rolezinho sem bicicleta, ó. Que aqui se não rouba nada. Desculpa aí não ter respondido comentários. Desculpa aí... Tá meio ausente. Às vezes eu vou gravando vídeos aí. Às vezes é melhor você não gravar. E quando gravar mostrar alguma coisa boa também, né? Olha aí a parada aí, ó. Vamos tocar alguma parada aqui. Valeu, galera. Espero que tenham gostado dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.